Senhores, novamente venho aqui dizer que você está assistindo Live Tips, malandro! Seguinte, vamos ver mais uma dica sobre produção com a base em Ableton Live, o software que eu dou curso aqui na DJ Band Electronic Music Center. Estamos aqui no Estúdio 6, Estúdio de Masterização, que é outro curso que eu dou aqui na DJ Band Electronic Music Center. E agora vamos falar do seguinte. Eu fiz um vídeo, algum tempo atrás, para mostrar alguma outra coisa, que eu nem lembro o que era, e eu acabei mostrando uma dica sobre o live. A galera deu uma pirada e os caras falaram, meu, isso tem que ir para o Live Tips. Então, para você que pediu, brother, você quer? Mano, está aqui, sou eu. Live Tips com o René Castanho. Vem! Então é o seguinte, galera. Mais uma vez eu estou aqui nesse projeto que ainda não tem nome. Ele é uma incógnita, mas um dia eu vou terminá-lo. Natália, volta logo, que a gente precisa terminar essa música. Então é o seguinte. Bom, muitas vezes eu estou fazendo os projetos e eu acabo fazendo vários arranjos diferentes. Tipo aqui, eu fiz esse synth. Tem esse synth, esse synth, esse synth. E esse synth que é muito besta. Esse que só tem um clipezinho com uma marcação. Mas, enfim, eu não quero perdê-los. Porque, querendo ou não, se é esse cara que eu vou usar, eu não preciso deixar todos esses daqui. E, na verdade, eu tenho toque também. Esses caras me incomodam. Então eu tenho que tirar, eu deleto e acabou. Mas, eu não preciso perdê-lo. Então é o seguinte. Aqui no meu cantinho, no browser do Ableton, na parte Places, vamos falar um pouquinho sobre a parte Places, na real. A parte Places é uma parte totalmente voltada ao usuário. Ou seja, eu posso adicionar a pasta de samples. Eu tenho aqui o que está acontecendo dentro desse projeto que eu estou mexendo, certo? Eu tenho aqui todos os meus canais. Ou seja, se eu quiser adicionar um canal novo, eu posso pegar e puxar. Os samples que estão sendo usados, está tudo aqui. Porém, eu tenho uma opção aqui que é User Library. Essa opção é muito importante. Tanto que vocês podem ver que tem até a pasta do Manu, o cara do After. Tem do Francisco Velasquez, nosso professor de síntese, machine, push. O cara dá aula de tudo. O cara é embaçado. Enfim, vocal René, não vou deixar vocês ouvirem eu cantando, que é ruim demais. Eu sou produtor, não sou cantor. E agora eu vou criar uma pasta, new folder, live tips. Beleza, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse canal inteiro e puxar para cá. Vou dar um nome para ele. Live tips. Pum. Beleza, salvei. Esse cara vai estar aqui, forever. Se eu quiser deletar esse canal e pegar esse cara e abrir novamente, ele abre exatamente o mesmo canal com os mesmos devices que eu estava usando. Sem dúvida nenhuma, todo mundo que produz já criou algum som muito louco num synth, usou vários devices, transformou aquilo em áudio e nunca mais vai sair aquele som igual novamente. Então é muito importante a User Library. Ajuda pra caramba. Porque em cima daquele timbre que você criou, você pode modificar parâmetros e está modificando aquele som, está sempre criando. Lembrando que a nossa ideia é sempre criar. Certo? Nada de copiar. Vamos criar. Enfim. Com essa função eu consigo me organizar muito bem. Mas é importante também a gente frisar o seguinte. Aonde está esse cara? Meu computador pifou. Quero formatar. Vou perder esse barato. Vai nada. Então é o seguinte. Finder. Músicas. Ableton. User Library. Pode ver que a pasta que eu criei está aqui. Ou seja, é sempre importante estar fazendo o backup dessa pastinha. Porque formatei o meu computador. Eu pego essa pastinha. Jogo no mesmo lugar. Substituo. E eu vou estar lá com a minha Library. Certo? User. Você. Library. Sua biblioteca. Forever. Já deletei várias vezes. Perdi várias coisas. Por isso hoje eu uso muito e tomo bastante cuidado. Tenho sempre um backup. Para não perder as coisas que eu fiz. Senão acaba sendo um trabalho meio bobo, né? De ficar fazendo as coisas 300 vezes e tal. Tem músicas que eu perdi. Ou seja, eu tenho só o arquivo mp3. É como se ela não fosse minha, na verdade. Porque o projeto já era. Então, quem fez? Hã? Será que fui eu? Será que foi você? Enfim. Senhores, essa é uma dica. Mais uma dica sobre organização, né? Como eu disse para vocês, eu dou uma pirada. Nessa parte de organização. Mas, pode ter certeza que isso é muito importante. Vai ajudar muito na parte de você se encontrar dentro do seu projeto. Porque, sem dúvida, com... Deixa eu ver. 17 pistas é fácil. Com 50 você vai olhar e não vai saber o que é o que. Certo? Mais uma dica rápida. Senhores, muito obrigado por assistir o Live Tips. E aguardem o nosso próximo episódio. Quark? 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 Música Quark? Fik, quark? Quark?